Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Mansão é fuzilada e carros são incendiados durante confronto na fronteira de MS. Nesta sexta-feira, 25, moradores da cidade paraguaia Pedro Juan Cabaleiro, próximo à Ponta Porã, MS, viveram momentos de horror. Segundo o boletim de ocorrência, um grupo armado atacou a mansão de um traficante da região. As informações são do G1. O comissário Aníbal Franco informou que o grupo chegou ao local em caminhões e vans. Eles invadiram a residência, mas o traficante conseguiu fugir. Os criminosos também conseguiram interceptar as viaturas policiais. Houve confronto e pelo menos 300 tiros foram efetuados, segundo a autoridade local. Na sequência, os veículos usados pelos criminosos foram incendiados. Não houve prisões até o momento. Saiba mais mais dona do maior bumbum do Brasil, é assediada na rua mais vídeo. Idosa morre após ter braço arrancado durante assalto nos Estados Unidos mais vídeo. Jovem aponta a arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola mais vídeo. Queda de avião na China, é capturada por câmera de segurança mais GF. Esposa de personal que agrediu morador de rua afirma. Via imagem de Deus mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confiram o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP. Ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais. Mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011. Mais agência do Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.